Yuri, plantas lindas estão chegando. Ai, amo, Mira. Você sabe que eu adoro esse quadro, né? Eu fico na expectativa. Mãos da Terra de hoje. Nós vamos aprender um pouquinho mais como cuidar da rosa do deserto. Olha só. E no Mãos na Terra de hoje, a gente vai falar sobre essa plantinha aqui, ó. A rosa do deserto que ganhou o coração aí das pessoas. E a Michele, que é docente do SENAC aqui em Rio Preto, que vai ajudar a gente nessa missão. Michele, assim, a primeira coisa. Eu fiquei espantado quando eu peguei, pra ler a pauta que a gente recebe antes, que ela é uma suculenta. Pois é. Ela é uma suculenta e a gente vai encontrar algumas pesquisas dizendo que, às vezes, ela é uma árvore. Ela pode chegar ao tamanho de uma árvore. Mas como ela é do deserto, e aí, em outro quadro, a gente falou um pouquinho aqui de suculentas, ela tá na casa dessa família. Que bacana. E quais são os cuidados que a gente tem que ter com ela em casa? Porque a maioria do pessoal tem ela assim, né? Em vazinhos, em cima de casa e tal. Ela precisa de sol, sombra. Ela é uma planta pra qual tipo de ambiente? Pro tipo do deserto mesmo. Bem rio preto. Ela é perfeita pra rio preto. O solo dela, ele é, no deserto, o menos orgânico possível, né? Assim, em termos de matéria orgânica, ele é bem pobre. Ele é bem arenoso. E sol o dia todo, né? Tanto de horas de sol que você puder oferecer pra ela, mais florida e feliz ela vai ficar. Bom, se ela é do deserto, também não requer tanta água. Acertei? Mais ou menos, né? Porque no deserto chove. A gente não tem, né, essa ideia de que no deserto só faz calor e não chove. Chove, venta bastante, então ela é forte. A ventania vai chacoalhar, a água vai, ela vai aguentar bastante água, mas aí tem um segredo, ela não pode empossar a água. O solo, ele tem que ser o mais drenado possível. Porque no deserto, a água escorre. Então aí, já já, depois da chuva, o solo já tá seco novamente. E é isso. Muitas pessoas acham que tem que ficar regando, e aí, na raiz, fica empossada a água, e aí é onde a gente vai ter o fungo, vai apodrecer a raiz. Como a gente faz pra ela ficar florida desse jeito? Porque a flor dela é a coisa mais linda do mundo, né? Existe aí uma dica pro pessoal conseguir fazer ela florir mais? Sim, é a poda. Essa aqui, que tá linda, por sinal, a gente tem até o lugar onde foi feita a primeira poda. A rosa do deserto, quando a gente compra, ela vem uma estaca só. Quando você poda aqui, que foi o que o Douglas fez, ele podou aqui, quando você poda e cicatriza, o que a planta pensa? Ela pensa assim, poxa, se eu não posso ir pra cima, eu vou pros lados. Então, na primeira poda, ela vai abrir dois galhos, um pra um lado, o outro pro outro. E a rosa do deserto, ela segue o mesmo critério da poda da roseira. Sabe aquele quintal da vovó que tem a roseira? A vovó, quanto mais podava, mais florido ficava o jardim. E é essa a grande sacada da rosa do deserto. Você vai podando, ela vai criando pontas. Ela precisa de pontas pra ter as flores. Bom, espero que você aí de casa tenha anotado as dicas de hoje. Fica ligadinho que semana que vem a gente volta com mais dicas, né? Isso mesmo.